Essa descentralização do licenciamento ambiental é um serviço que era prestado pelo Estado e foi repassado para o município estar prestando esse serviço para a população. Agilizou mais todo esse processo? Com certeza. Essa parte de descentralização, só para deixar bem claro, não foi a SEMA que descentralizou para o município. Foi esse serviço do licenciamento ambiental para os empreendimentos de médio e baixo impacto ambiental. Quais são, por exemplo? São oficinas, lavar jatos, empreendimentos de baixo e que possam causar baixo ou pequeno impacto. Essa questão que era demorada, apesar de todo um projeto, com a descentralização, as coisas podendo ser feitas em Juara, facilitou? Com certeza. Um prazo de um licenciamento que demorava de seis meses a um ano pelo Estado, no município, se tiver todos em acordo com a documentação exigida pelo departamento aqui, em questão de uma semana, quinze dias pode estar sendo liberado. E os custos, Rafael? As taxas foram bem menores em relação ao cobrado pela SEMA estadual. Isso foi regido em um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. Em questão dessas taxas, elas foram bem abaixo do que eram cobradas. Diminuiu em percentual de mais ou menos quanto? De 70% a 75% o custo do Estado. Então foi uma mão grande que a Câmara de Vereadores também possibilitou ao interessado, à população. Sim, essa lei já foi aprovada em 2016, e o empenho do nosso prefeito Carlos, para a gente estar dando continuidade a esse trabalho que já vinha sendo realizado, mas efetivamente nós começamos agora em janeiro. Agora, há uma equipe nessa fiscalização e todos serão que se adequaram, se arrumaram a essa situação? Sim, para você fazer esse termo de cooperação do Estado com o município, foi exigido uma equipe técnica. Então nós possuímos analistas ambientais e fiscais para estar realizando esse licenciamento. Só para deixar bem claro que isso aí não é uma imposição do município. Isso é uma imposição tanto federal como estadual, que agora os municípios estão se adequando. Então existe uma resolução com o SEMA 85 de 2014, que lista os empreendimentos que estão aptos ou não para estar fazendo esse licenciamento ambiental.